Você levou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu, disse que agora era você Com guarda de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Você levou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu, disse que agora era você Com guarda de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Eu pude descansar no seu amor Sua vida em mim, me faz ressurgir Traz de volta a essência que há em ti Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Segundo, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar do seu amor